Como a fotografia e a composição de cena de Homem-Aranha no Aranha Verso fazem a animação ser uma obra incrível. Quando Miles se veste de Homem-Aranha pela primeira vez, na sequência em que ele tenta saltar do prédio, nós o vemos bater no mastro da bandeira, cair com um grito de desespero e acertar sua cara na parede antes de cair no chão e perceber que ele ainda não estava pronto. Porém, quando Miles dá o seu salto de fé nos momentos finais do filme, nós o vemos usar o mastro da bandeira como impulso, subir com um grito de emoção e se movimentar pelos prédios com o seu jeito único para que dessa vez ao invés de vermos a sua queda, o sentido da câmera fosse invertido e tudo aquilo se transformasse no momento da sua ascensão. Todo o jeito que essa cena é composta é pensado para que paralelos assim pudessem ser traçados mesmo que involuntariamente e você sentisse ainda mais emoção assistindo a essa cena.